Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Merlin Dini e hoje eu vou falar sobre o incrível caso de um empresário que queimou mais de um milhão de dólares para não pagar pensão à ex-mulher. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, na inbox de informação, vários links, sendo que um deles é o Método Respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. É muito comum quando acontece aí uma separação, o homem ter que pagar pensão para a mulher. Tem muitos homens que fazem de tudo para que isso não ocorra, atrasa a pensão. Aqui no Brasil é mais complicada essa questão de pensão, porque a pessoa vai presa mesmo, né? Então o cara não paga pensão para o filho, ele vai preso. Essa história me chamou muito a atenção, aconteceu nos Estados Unidos. O cara simplesmente queimou. Ele pegou, vendeu vários imóveis, pegou a grana e queimou tudo para não dar aí para a ex-mulher. E é uma atitude tão mesquinha, tão avarenta, tão ridícula, né? Não tem nem... A gente não consegue conceber uma atitude tão ruim, tão maldosa, tão medíocre como essa. Porque esse sujeito, ele simplesmente poderia ter dado para a ex aquilo que ele é de direito. E ter ficado com a parte, mas ele preferiu queimar. Ele poderia muito bem ter pego esse dinheiro, ter doado para alguma instituição, sabe? A gente está falando de um milhão de dólares, né? São mais de quatro milhões de reais. É muita grana que o cara queimou. Eu vou ler um pouco aqui da reportagem. O empresário canadense afirmou a um juiz que queimou mais de um milhão, são 4,3 milhões de reais, para que a ex-mulher não colocasse as mãos no dinheiro. Segundo informações do New York Post, Bruce McConville, não sei se é assim que se fala o nome dele, ele tem 55 anos, ele afirmou que queimou o dinheiro após vender uma série de propriedades. O empresário chegou a se candidatar para prefeito de Ottawa, mas não foi eleito. Ufa, imagina ter um prefeito doidão desse, né? Ninguém merece, vamos combinar. Assim, gente, o juiz, ele foi muito preciso. Olha o que ele fez. O nome do juiz é Kevin Phillips, ele é da Corte Superior de Justiça. Ele declarou que o ato de McConville foi moralmente repreensível e ordenou que o empresário passasse 30 dias na cadeia, o que eu achei pouco, né? Por não pagar 300 mil, que é 1,3 milhão de reais, em pensão à ex-mulher e à filha. Além disso, o juiz determinou que McConville pague 2 mil dólares, que é em média 8.600 reais, por dia como punição. Tem que agir de uma forma dura mesmo. Se é com dinheiro que ele consegue dialogar, então é com dinheiro que ele vai ser punido. Porque uma pessoa que faz isso, quando eu li essa reportagem foi um misto de surpresa, né? Porque onde chega o ser humano? A loucura, a mesquinhez, a maldade, sabe? Paga! Se tem que pagar, paga logo a pensão e acabou. A pessoa, ela faz isso pra se vingar, por revanche. Ai, ela quer, mas eu não vou dar. Tem gente que se separa e começa a colocar em nomes de laranja as coisas, só pra não pagar pros filhos, pra mulher. Que palhaçada é essa? Na hora de fazer, de tá lá na fase boa, tá todo mundo no bem bom, né? Agora na hora de fazer o que é correto e pagar o que é de direito, né, gente? Ai a pessoa fica dando uma dessas. O juiz foi super... deu uma na cara dele e tá certo mesmo. Gostei desse juiz. Isso simplesmente é um ato, como até o juiz falou, moralmente repreensível. É condenável, esse cara tem que pagar sim. Se você tá aí na situação de pagar a pensão, simplesmente faça o teu papel, cumpra aquilo que lhe foi aí direcionado e pague, né? Pague aquilo que você tem que pagar, porque isso é o correto a se fazer. E você de casa? O que você achou dessa história? Você também ficou como eu? Tipo, uou, de boca aberta? Me conte aqui embaixo nos comentários que eu quero saber se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo, isso é mega importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Apenas um clique você já será inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Que não passa. E até a próxima! Tchau!